Qual alternativa indica um sentido parecido com o termo destacado? Que é este aqui, né? Mainichi Otashi wa mainichi koen e ikimasu Então eu, mainichi Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ao domingo Mainichi, koen e ikimasu Vou ao parque Então, tokidoki Tokidoki, você pode pensar assim Toki, tempo Tokidoki, então seria de tempos em tempos Às vezes Não parece ser mainichi Ittsumo Sempre, a todo tempo Parece ser Dan-dan Dan-dan é aos poucos Aos poucos vou ao parque Não faz sentido, né? E zen-zen Zen-zen é utilizado na negativa Então, absolutamente não vou ao parque Seria, né? Então, zen-zen koen e ikimasu Seria o correto, né? Então, não é esse também Então, a resposta correta é Ittsumo Letra B Sempre, né? Que mainichi é Todo dia